Oh, esse jogo não permite. Ô Felipe. Felipe. Bota a partida normal. Nossa, não sei se vocês vão também. Tá vendo certo? Ô louco. Tá saindo óbvio? Será que tá saindo o meu áudio? Na live? Ah, então tá. Ó, tem uma pessoa assistindo. Pera aí. Bota a partida normal aí, Felipe. Deixa eu ver se não vem a nova configuração aqui pro... Não, não vem. Eu tenho que arrumar... Eu já tenho que arrumar a nova sense. Bota a partida normal, Felipe. Não, eu preciso botar o laboratório. Olha lá, pai. General Jones. Uhum. Você já viu a nova... 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 Nova coisa? Novo... Novo guarda-chuva? Ué, voltou pro... Felipe, voltou pro laboratório. Olha. Bora dupla. Concursos só mesmo. Cara, eu esqueci de uma coisa muito importante. Como assim? Como assim? Ele já tá no jogo? É, tá no jogo. É, tá no jogo. Caraca, mas não tá vendo que era o DFTS Caraca, olha esse balão É que eu tô em live Tô em live Eu deixo, eu deixo lá Eu não vou cantar essa música. Vai que dá copo aqui. Eu não vou cantar essa música. Vai que dá copo aqui. Mano, a Season Malemar começou e nós já podemos dizer que melhor é isso. Sem dúvida, mano. 9,5 XP. Uma nova Malemar. Vou bater o cara que eu quero. Pra que serve esse mentor da realidade? Vem cá, vem me... Eu não vi isso. Tá uma brabureta roxa. Aqui, ó. Sim. Caraca, mano. Ok, que te ver no negócio? Capitão! Que isso? Caraca, mano. Vai. Mete bala. Nossa, o Deplato sempre foi real. Que bonito. Será que o .0 vai entrar no Criativo? Não. Será que ele vai entrar no Criativo? Não. Será? Será que ele vai entrar no Criativo? 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 Como ele vai entrar no Criativo? Sabe, olha... Pode. Não faz nem um pouco sentido isso Por que como vete? Não Oh, isso aí. Ah, 30 graus. Ele te deu o cogumelo Ele te deu o cogumelo Ele também ficou correndo atrás de bruto da realidade Tinha que dar para reviver o amigo com barras de ouro Hum 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 É muito amigável Hum 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? Eu vou ter um fiozinho de um chão. Eu vou ter um fiozinho de um chão. Eu vou ter um fiozinho de um chão. Brota da realidade. Meu Deus do céu. Ai, véi. Olha, galera, isso aqui são as novas armas. Esse aqui é um chão. Esse aqui é o broto da coisa. Um cara falou um... Se eu não me engano, um leaker falou que essa temporada ia se chamar seca. Concordo. Mano, eu consegui pegar a Elisa. Tempest... 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 Passes. Não. Não. Sim, você tá nível 1. Ah, eu não consigo até agora. Não. Tem um cara assistindo a live Um salve aí pra você Mecha Robot Ducrativo? Me dá-lhe direi 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 Me dá-lhe Me dá-lhe direi Eu vou botar um mapa bom de XP A cada kill que você faz é mil de XP Por que? Tá pronto Tá pronto Fortnite e seus bugs Hm? Ah, por que você não usa o modo de desempenho e usa gráfico no épico, né? Abaixo Opa, Felipe, nós somos um homem de XP Opa, Felipe, a família também tá bugada? Opa, Felipe, a família também tá bugada Neste caso, não é? Eu não vou levar Opa, Felipe, a família também tá bugada Não? É isso aí? Não? Não? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não, não tem? Agora tem aqui Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.